Música Quando a espera é muito grande Tanto tempo em pé Pois quanto mais você espera Acho que já vai chover Mas você tende a esperar Eu quero ver quem que preenche Esse vazio que ficou Eu vim pra ver se ela é bonita Se o que ela diz me faz feliz Quando as luzes alucinam As tretinas da plateia Os pensamentos se desprendem Leves como um balão Inverdizmente anunciam por todos os cantos Que esperança Ribeiro Por motivo de força maior Esperança Ribeiro não vem Mil desculpas ao povo E um beijo bem grande Para todos os seus fãs Mil desculpas ao povo E um beijo bem grande Para todos os seus fãs Lá vem ela de novo Juntando milhares Que se espremen nas praças Sai da frente Deixa eu ver Deixa eu acompanhar Eu não quero perder Infelizmente anunciam por todos os cantos Que ela ainda não chegou Não é legal Não tem nada a ver Quando a espera é muito grande Tanto tempo em pé Pois quanto mais você espera Acho que já vai chover Mas você tende a esperar Eu quero ver quem que preenche Esse vazio que ficou Eu vim pra ver se ela é bonita Se o que ela diz me faz feliz Quando as luzes alucinam As retinas da batéria Os pensamentos se desprendem leves Como um balão Infelizmente anunciam por todos os cantos Que Esperança Ribeiro Por motivo de força maior Esperança Ribeiro não vem Mil desculpas ao povo E um beijo bem grande Para todos os seus fãs Mil desculpas ao povo E um beijo bem grande Para todos os seus fãs